Se eu não der o dízimo, eu perco a salvação? Claro que não, meu querido. Em momento algum na Escritura, quando o dízimo foi instituído, ou mesmo quando ele começou a ser exercido, praticado pela nação de Israel, houve alguma ameaça de que quem não desse o dízimo perderia sua salvação. Houve sim ameaça da parte de Deus para os israelitas, que quem não desse o dízimo, quando a nação não desse o dízimo, Deus também os privaria da abundância, da chuva, no tempo certo, para que a terra produzisse, os animais se multiplicassem e engordassem. Deus prometeu um devorador, que seria a lagarta, locusta, o pulgão e a privação de chuva. Sim, e esses devoradores, insetos, animais, destruíram a lavoura e a falta de chuva impediria da terra produzir os seus frutos. Mas nunca houve uma única ameaça da parte de Deus, de que o judeu, o israelita, que não desse o dízimo, perderia sua salvação. Estava ligado a um rito, como está lá em Deuteronômio 14, do verso 22 e em diante, estava ligado a um rito religioso, estava ligado ao sacerdócio levítico e também ao sustento da viúva, do ofe, do estrangeiro, e estava ligado também à prova da obediência do judeu a Deus. Mas jamais está ligado a alguma coisa sobre salvação, vida eterna, condenação, ir para o céu ou ir para o inferno. Não está ligado a isso de maneira alguma. Essa coisa de quem perde a salvação se não der o dízimo, quem criou foram os pastores modernos, para oprimir as pessoas, pressionar as pessoas, coagir as pessoas, a que elas deem os seus dízimos a qualquer custo. Por cima de pau e pedra, a pessoa precisa dar o dízimo, porque tem medo de perder a salvação, outros tem medo do devorador, enfim. Então, fica tranquilo, meu irmão, porque o dízimo, para começar, não é obrigado mais, não é mais obrigado, tá? Ele era uma das sombras da lei cerimonial que foi cumprida em Cristo Jesus, como nós temos aqui vários vídeos já explicando sobre isso, tá? Então, o dízimo, ele não se aplica a nós, certo? Se aplicava apenas ao povo judeu e também não se aplica nem mais aos judeus na nova aliança, se aplicava apenas aos judeus na antiga aliança, ok? E o dízimo, ele nunca jamais foi dinheiro, nunca jamais foi dado uma vez por mês, era fruto da terra, tá? Era dado apenas uma vez por ano e, como eu disse, não estava ligado em momento algum à salvação, mas à obediência e bênçãos materiais financeiras, né? Que Deus prometia ao povo israelita que multiplicaria o produto da terra que eles plantavam, os seus animais, tá? Se eles fossem fiéis no dízimo. E se não fosse, Deus os castigaria. Mas isso não se aplica para nós, então fique tranquilo no seu coração, porque você, de maneira alguma, está roubando a Deus. Porque é o que dizem, né? Não, mas Deus vai condenar os laddões e quem não está dando o dízimo, está roubando a Deus. Amado, isso não se aplica para nós, ok? Não se aplica para nós essa questão de dízimo e também essa coisa de dizer que Deus ia perder a salvação ao judeu que não dava o dízimo também, isso é invenção, é forçar a interpretação textual, tá? Não existe isso. Cega teu coração. Que Deus te abençoe e para de dar o dízimo, por favor. Em nome de Jesus, ajude a sua igreja como você quiser, com amor, com alegria, com o quanto você pode. Mas pare de dar o dízimo se você, de fato, valoriza a obra de Cristo na Cudeu Calvário. Deus abençoe a sua vida.